Isso é uma cápsula e nós vamos falar do caso do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que cometeram um absurdo com ele. O que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez com ele é um absurdo completo. Mas isso serve muito bem para mostrar o que a gente vem apontando. O pessoal da esquerda está amando o judiciário brasileiro da uma de ditador. Alexandre de Moraes botando penas absurdas, multas inomináveis, um monte de coisa sem sentido nenhum, coisa e tal. Ei, parabéns, defensor da democracia, coisa e tal. E eu estou falando esse tempo todo. O judiciário, quando vira ditadura, vai pegar todo mundo. Não vai parar só na direita, não. Qualquer um que for contra o judiciário vai acabar nessa situação. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo ainda acreditar a notícia. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. E agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vamos ver o caso do Glauber Braga. O Glauber Braga, como eu falei, ele é deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro. E ele colocou no Twitter aqui, não sou patrimonialista, como se fosse um grande pecado você guardar dinheiro. O que eu recebo é utilizado para pagar minhas contas, da minha família e para a luta política. Ou seja, ele torre dinheiro. Torre dinheiro do jeito que ele vê o melhor caminho, o que é o que fazem 100% das pessoas. Inclusive os que ele está chamando aqui de patrimonialistas. Dinheiro está aí para ser usado de acordo com o que você quer. E se você quer, ao invés de guardar dinheiro, quer gastar na luta política, é seu direito. Não é nem um pouco melhor, nem um pouco pior do que as pessoas que guardam, que fazem poupança. Agora eu me pergunto, é justo o juiz, ele bota o nome do juiz aqui, eu não vou falar porque eu não quero tomar processo, me aplicar uma multa absurda de um milhão de reais, descontando cada real do salário até zerar a conta? Então está aqui ele recebendo o dinheiro, recebendo algum salário dele, de deputado eu imagino, e a conta zerada. Mais do que isso ele mostra aqui em algum outro ponto, agora soube que além da minha conta pessoal, o juiz bloqueou também a de ressarcimento, é onde entram os valores que garantem o exercício do mandato, aluguel de escritório, passagem aérea, a dívida que ele impõe nessa conta está em 955 mil reais. Isso daqui é o padrão da justiça, quando a justiça aplica uma multa, ela registra lá no Bacenjur, todas as contas que estão com o seu CPF, meu amigo, todas elas, não importa, conta poupança, conta corrente, conta de investimento, qualquer coisa, eles vão lá e botam esse débito da sua pendência judicial lá. Houve uma época, até bem pouco tempo atrás, em que não se penhorava valores de salário, então esse dinheiro não era usado em contas que a pessoa usava para receber salário. Mas, adivinha, o Alexandre de Moraes, o grande defensor da democracia, justamente vendo que algumas pessoas iriam punir o Daniel Silveira, mas o cara não tem dinheiro, tudo que ele recebe era o salário de deputado também, então ele ficou chateado, porque ele não conseguia punir o Daniel Silveira por conta disso, e acabou com essa história de que você não pode sacar o dinheiro da conta salário, da conta que a pessoa recebe. Havia esse entendimento já há muito tempo na justiça brasileira, dinheiro de salário não se mexe, por quê? Porque é o que a pessoa precisa para sobreviver, ela vive daquilo, ela trabalha, ela recebe aquilo ali, então se ela tem alguma sobra, alguma poupança, algum investimento, você tira de lá, mas a conta salário dela era sagrada, era até o defensor da democracia, o Alexandre de Moraes, resolver que não é mais, agora pode descontar também. E é o que eu estou falando para vocês, o pessoal está achando muito lindo, o pessoal da esquerda aplaudindo, o defensor da democracia, o Alexandre de Moraes, isso, bate no bolsonarista mesmo, bate mesmo no Daniel Silveira, no Bolsonaro, não sei mais quem, é meu amigo, isso tudo cria precedente para a justiça, a gente já falou sobre a censura absurda imposta em uma reportagem do The Intercept, em que o juiz aqui do Rio de Janeiro, também é desembargador aqui do Rio de Janeiro, também usou exatamente o mesmo argumento do Alexandre de Moraes, que aquela reportagem estava desacreditando o tribunal, está desacreditando o tribunal, está atacando a democracia, pronto, acabou a censura, não pode falar, proibido criticar tribunal. E aqui aconteceu a mesma coisa, o cara botou lá no Bacenjur e descontou o salário dele. Acho um absurdo. Independente do cara ser do pessoal, ou ser da direita, ou ser de que lado que for, é um absurdo. E é o que eu estou falando para vocês, o problema do pessoal da esquerda é isso, eles estavam achando muito lindo esse tipo de coisa quando era aplicado para o outro lado. O problema é que isso não vai acabar do outro lado. Então, o pessoal está explicando aqui o que houve, o que houve, na verdade, foi que ele queria fazer uma manifestação na cidade de Lumiar. Aqui no Rio de Janeiro, na Serra de Friburgo, tem algumas cidadezinhas ali, é Sana, Lumiar e coisa e tal, que é cidade de Riponga. Cara, é joia lá, eu já fui lá. É muito bacana mesmo, o pessoal fumando maconha na rua, o pessoal todo papo cabeça, tem uns barzinhos bacanas lá. É muito legal, muito bonita a região, cachoeiras e coisa e tal. Só que é uma cidade minúscula, são meia dúzia de casas que tem ali, tem uma pousada ou outra e coisa e tal. E o que aconteceu? Ele convocou uma manifestação contra um político da região lá em Lumiar. E daí o político entrou na justiça dizendo que Lumiar não tem capacidade para suportar uma manifestação grande porque é uma cidade minúscula, uma cidade Riponga, uma cidade pequenininha e coisa e tal. Enfim, no final das contas, proibiu a manifestação. Só que aí o deputado foi lá. Ele não fez a manifestação, mas ele foi lá para peitar a ordem do juiz. E aí o juiz aplicou a multa. Olha só, o juiz seguiu exatamente o que faz o Alexandre de Moraes com o pessoal da direita. Exatamente, item a item, ponto a ponto ali. E aí, no final das contas, agora o pessoal da esquerda está assim, caramba, que absurdo, como é que pode isso? De onde é que veio esse rigor autoritário da justiça, que absurdo e coisa e tal? Pois é, o pessoal vai criando cobra, a cobra um dia vai te picar, meu amigo. Justiça tem que ser isenta e tem que ser muito garantista. Isso é outra coisa que eu critico também o pessoal da direita. O pessoal da direita adora esses papos. Não. Ah, o que? O cara é acusado de roubo? Bate nele. Prende, bota na cadeia. Lugar de bandida na cadeia e não sei o que lá. Essas coisas, assim como se fosse simples essa história de apontar o dedo para alguém e botar ele na cadeia. Tomem cuidado, porque isso se volta contra você também, tá? Esse negócio de excesso, de perseguição penal, eu tenho grandes reservas quanto o que está acontecendo em El Salvador por conta disso. Adoro o Bukele. Acho que do ponto de vista econômico ele está fazendo tudo certo. Agora, essa coisa dele de botar na cadeia qualquer um e coisa e tal, isso é um problema, porque um dia, meu amigo, acontece com você. É, exatamente. As pessoas são acusadas, mesmo você ter cometido nada, mesmo sem ter feito nada. As pessoas são acusadas. E aí, você entra nesse sistema, nesse moedor de carne do processo judicial, olha, se segura nisso daí. Eu acho um risco enorme isso daí. Da mesma forma que eu acho errado o pessoal da esquerda ficar felizona com Alexandre de Moraes, comemorando o pessoal da direita indo para a cadeia ou perdendo dinheiro, multa de não sei quantos milhões para o Bolsonaro. Ê, parabéns Alexandre de Moraes e coisa e tal. Mesmo que não tenha lógica nenhuma, aí, ó, estou fazendo com a esquerda agora. E não vai parar por aí, não, tá? Porque uma vez que foi estabelecido o precedente, agora pode ser usado em qualquer lugar, né? Vai ter mais disso em muito mais lugar. É lógico, com a gritaria que o pessoal está fazendo, é bem possível que essa decisão acabe caindo nos tribunais superiores, mas pode esperar. A justiça como um todo no Brasil engoliu um rei. Está todo mundo se achando rei. Já era, né? Juiz, já sempre se assumei o rei na história toda, né? Agora, meu amigo, agora com esse exemplo do Alexandre de Moraes, está se achando o próprio ditador absolutista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.